No ano de 910 a.C., o rei Abias faleceu após reinar por 3 anos em Judá, e seu filho Asa começou a reinar em seu lugar. Asa reinou por 41 anos no Reino do Sul. O rei Asa ficou conhecido na história bíblica devido a seu zelo com o culto ao Senhor durante a primeira parte de seu reinado. No Reino do Sul, a dinastia do rei Davi continuou no poder. Asa era descendente direto de Davi. Os 41 anos que Asa reinou em Judá abrangeu um período de sete reis no Reino do Norte. Assim que o rei Asa assumiu o trono, ele instituiu uma série de reformas religiosas. Ele foi de cidade em cidade por todo o país, removendo altares e santuários pagãos e proibindo a adoração aos falsos deuses. Asa chegou a ponto de ter que depor a Rainha Mãe Maaca, devido a seu envolvimento com a idolatria. Como Rainha Mãe, ela exercia forte influência espiritual e ela ergueira uma imagem de Acerá, a deusa cananita da fertilidade. Asa restaurou a adoração verdadeira ao Senhor. Devido a seu zelo, Deus deu paz militar a Judá em todas as suas fronteiras durante os primeiros dez anos de seu reinado. Reconhecendo que a paz não duraria para sempre, Asa sabiamente usou esse tempo para fortalecer e fortificar suas fronteiras e treinou e equipou seu exército. Após esse período de paz, o exército da Etiópia invadiu Judá. As escrituras nos diz que o exército de Asa era muito inferior do que seu inimigo. Em uma bela oração, Asa expressou seu desamparo e sua fé em Deus para defendê-los. Quando a batalha começou, o exército Etiópia foi massacrado. Ao recuarem, o exército de Judá os perseguiu até a fronteira dos Filisteus, infligindo baixas tão pesadas que a Etiópia não conseguiu se recuperar. Na viagem de volta, eles reuniram uma grande quantidade de soldados mortos. O Senhor realmente os defendeu. Depois disso, houve uma renovação da aliança do povo com Deus. Como resultado de sua dedicação, Deus lhe deu paz em todas as fronteiras por mais vinte anos. Quando Asa começou a reinar em Judá, Jeroboão estava no vigésimo ano de seu reinado, num total de vinte e dois anos. Jeroboão ainda era o primeiro rei das dez tribos do norte. Depois da morte de Jeroboão, Nadab, seu filho, começou a reinar em seu lugar. Tempos atrás, o profeta Ayaz havia profetizado prometendo a Jeroboão uma dinastia duradoura se ele fosse fiel a Deus. Mas com o resultado de suas más ações, onde fez o povo de Israel pecar e se distanciar mais ainda dos caminhos do Senhor, o mesmo profeta Ayaz profetizou um fim iminente para a linhagem de Jeroboão. Logo após a morte de Jeroboão, seu filho Nadab começou a reinar em seu lugar. Após dois anos de reinado, Baaza o matou enquanto o exército israelita sitiava uma cidade filisteia. Baaza se apropriou do trono, começando a reinar em 908 a.C. no terceiro ano de Asa em Judá, e reinou durante vinte e quatro anos. Logo no início de seu governo, ele matou toda a descendência de Jeroboão, cumprindo assim a palavra do profeta Ayaz. Baaza, assim como Jeroboão, não fez o que era bom aos olhos do Senhor, e o reino de Israel não teve nenhuma estabilidade. Depois de alguns anos no trono, Baaza, rei de Israel, começou a se preparar para a guerra contra Judá. O rei Baaza queria controlar a região norte de Jerusalém e recuperar o território que o pai de Asa, Abias, conquistara de Jeroboão. Então ele invadiu o território de Efraim, próximo a Jerusalém, e ocupou a cidade de Ramá. Nesse contexto, o rei Asa recorreu à ajuda do reino da Síria, liderado por Ben-Hadad, para ajudá-lo com a ameaça de Israel. Para conseguir comprar o apoio da Síria, o rei Asa se apropriou indevidamente dos tesouros do tempo do Senhor e os entregou ao rei da Síria. Ben-Hadad aceitou os tributos de Asa e se voltou contra Baaza, forçando o exército do reino do norte a sair de Ramá. Baaza, encontrando seu reino sob ataque, abandonou seus preparativos contra Judá e partiu para defender seu país. A atitude do rei Asa de recorrer à Ben-Hadad da Síria foi um ato de incredulidade condenado profeticamente. Asa deveria recorrer ao Senhor e não a uma nação estrangeira. Mesmo assim, o rei Asa não aceitou a repreensão do profeta e o lançou no cárcere. Embora Baaza permanecesse no poder por mais alguns anos, ele tinha seus oponentes. O profeta Jeú, filho de Anani, predisse a destruição de sua dinastia, assim como havia acontecido com a dinastia de Jeroboão, por fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Após reinar por 24 anos em Israel, Baaza morreu sendo sucedido por Elá. Elá, filho de Baaza, começou a reinar em Israel no vigésimo sexto ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou apenas por dois anos. Então Zinri, comandante de metade do exército do rei, conspirou contra ele. Certo dia, em Tirza, Elá estava se embebedando na casa de Arzá, supervisor do palácio. Zinri entrou, feriu Elá e o matou. Isso aconteceu no vigésimo sétimo ano do reinado de Asa, de Judá. Zinri se tornou o sucessor de Elá. Logo que Zinri subiu ao poder, matou toda a família de Baaza, não deixou vivo nenhum filho do sexo masculino. Assim se cumpriu o que o profeta Jeú havia profetizado. O novo rei reinou apenas por sete dias. Nessa ocasião, o exército de Israel estava acampando próximo à cidade filisteia de Jebeton. Quando souberam que Zinri havia traído e assassinado o rei, naquele mesmo dia proclamaram Honri, comandante do exército, o novo rei de Israel. Honri levou todo o exército de Israel de Jebeton à Tirsa e cercou a cidade. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a parte mais protegida do palácio real, ateou fogo ao edifício e morreu no meio das chamas. O povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade queria proclamar rei Atibne, filho de Jinat, e a outra metade apoiava Honri. Os partidários de Honri derrotaram os de Tibine. Tibine morreu e Honri se tornou rei. O livro de primeira reis dedica apenas oito versos para falar do reinado de Honri como governante de Israel. Apesar dessa rápida menção, Honri foi um rei muito respeitado no Antigo Oriente durante seus doze anos no poder. Em textos assírios, o reino de Israel era também chamado Bit-Honri, que significa Casa de Honri. Os assírios costumavam nomear um reino utilizando o nome do governante mais importante daquele território. Honri comprou o território que mais tarde se tornou a cidade de Samaria, a capital do reino de Israel, até 722 a.C. Ele também fez uma aliança política com o rei de Tirucidon, organizando um casamento entre seu filho Acabe e Jezabel, filha de Etibaal. Tirucidon tinha um papel importante na exportação para outras partes do Mediterrâneo. Esse casamento foi um dos maiores responsáveis por uma forte presença do culto Abaal no território de Israel. Honri também conquistou Moab, um dos territórios na Transchordânia. Honri é mencionado na famosa Pedra Moabita que descreve as campanhas militares do rei Mesa de Moab. Em suma, ele foi um rei extremamente importante na história de Israel. No entanto, na visão do autor bíblico, seu currículo não era mais importante do que seu caráter. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e levou Israel a novas profundezas de depravação. Seguindo a ordem cronológica, no Reino do Sul, durante os últimos anos do reinado de Asa, ele não demonstrou o mesmo comportamento de outros tempos em sua devoção a Deus. O relato bíblico conta que no 39º ano de seu reinado, Asa teve uma doença grave nos pés, mas recorreu aos médicos curandeiros ao invés do Senhor. Asa buscou em primeiro lugar o homem e não ao seu Deus. Isso mostra que sua fé estava vacilante no período final de sua vida. A doença de Asa progrediu e alcançou um nível extremamente grave que culminou em sua morte. É possível que Josafá, seu filho, tenha sido seu corregente nos últimos anos de seu reinado, principalmente durante o período de sua doença. Apesar desses acontecimentos, no final de sua vida, o legado do Rei Asa é de um homem fiel ao Senhor e os benefícios de sua fidelidade se espalharam por todo o seu reino. Quando o Rei Asa morreu, ele foi sepultado com honras na cidade de Davi. Então, depois de sua morte, seu filho, o Rei Josafá, reinou em seu lugar. Cerca de 872 a.C., últimos anos de Asa em Judá, o Rei Honre faleceu deixando o trono de Israel para seu filho Acabe, que reinou em seu lugar. Três anos depois, Asa morreu e Josafá começou a reinar no Reino do Sul. Josafá e Acabe começaram a reinar quase que juntos em suas respectivas regiões. Vamos lá! E aí Voxafá Wasafá Obrigado.